Música Olá, este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós estamos aqui com você para fazer justamente isso abrir a Palavra de Deus abrir a Bíblia nós temos uma passagem muito tremenda hoje em Romanos no capítulo 8 do versículo 31 ao versículo 39 que vão falar para nós das provas e das certezas do grande amor de Deus as provas e a certeza do amor de Deus por nós é muito grande e é muito tremendo e hoje estaremos nessa passagem estudando justamente isto eu convido você a estar comigo porque você está agora ligado na Boas Novas você parou um pouco aí a tua manhã justamente para ouvir aquilo que Deus tem para falar e com certeza o Espírito Santo de Deus vai falar ao teu coração e ao meu coração também eu agradeço a Deus pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas louvo a Deus por essa parceria com esta querida amiga e hoje eu quero enviar um grande abraço a Nelly a pastora Nelly e dizer obrigada a ela por esta parceria hoje eu estou com uma blusa uma saia Nelly Modas e você pode ficar bonita também você pode ver aí o número o contato da Nelly na tua tela esse contato é para você ligar fazer aí um momento uma agenda para você marcar um momento para visitar a loja da Nelly tá bom? aí você pode ligar e você pode ir lá ver muita coisa bonita eu agradeço a Deus também pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com o Centro de Beleza Adriana Oliveira está aí na tua tela o número da Adriana é 919-4274 perdão 919-4274 eu estou te confundindo já mas está aí na tua tela 4274 são os últimos dígitos e você pode entrar também na nossa fanpage e lá você vai ver o trabalho da Adriana você vai conhecer melhor um pouco também o trabalho dela e você vai poder também visitar conhecer a loja dela conhecer o salão dela para você ficar sabendo quem ela é e o trabalho muito bem feito que ela faz também eu louvo a Deus também pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas e Adã uma igreja atuante uma igreja missionária visionária e está muito atuante não somente na cidade de Manaus no estado como no Brasil e para as nações liderada pelo nosso pastor pastor Jonatas Câmara uma igreja de excelência e na tua tela você vai ver também o site da IADAM para você entrar e você conhecer um pouco melhor nós louvamos a Deus também por um braço muito forte da igreja na área da educação que é a Faculdade Boas Novas uma faculdade de excelência aqui na cidade de Manaus e você vai conhecer também um pouco melhor através do site que está aí na tua tela do número de contato também da FBN para você conhecer aí os cursos que ela oferece e também a questão de matrícula e tudo mais que você gostaria de saber e também agradecemos a Deus pelo Instituto de Educação Boas Novas e louvamos a Deus pela vida dos semeadores esse programa é um oferecimento de todos aqueles que abençoam daqueles que ofertam generosamente voluntariamente que são chamados de semeadores semeio em solo fértil você não tem ideia da onde a Boas Novas entra do local onde ela tem acesso às vezes você não pode ir para um hospital uma UTI ou você pode talvez nem visitar uma prisão uma penitenciária um centro de reabilitação mas a Boas Novas entra e ela entra com palavras de vida então hoje nós queremos te convidar a ser também este semeador deste grande projeto que é a Boas Novas amém? nós vamos orar com você no último bloco no último momento deste programa ele é reservado para o momento de oração eu convido você a estar conosco nós vamos orar porque nós cremos que Deus ouve Deus ouve Deus não somente ouve mas ele age quando você ora e quando eu oro também quando nós chegamos a ele mas nós precisamos fazer a nossa parte orar então vamos orar juntos às vezes é difícil você estar com problema com uma causa com uma luta e você estar ali sozinho orando hoje você tem a oportunidade de orar com a gente de orar comigo e eu orar com você também nós vamos juntos levantar um clamor e colocar os pedidos diante de Deus eu convido você então para isso tem um telefone na tua tela você pode ligar para este número e aí você liga e aí alguém vai te atender para a gente então orar pelo teu pedido tá bom nós vamos agora para o nosso intervalo mas eu estou aqui já com a minha bíblia na minha mesinha aqui ela está aberta em Romanos capítulo 8 eu convido você a abrir essa passagem Romanos 8 e do versículo 31 em diante tá bom eu vou bem rapidinho para o intervalo e daqui a pouco mais eu volto com você bem estamos de volta com você nesse dia eu louvo a Deus pela tua vida você que está ligado hoje no canal de Jesus a Boas Novas é um projeto de Deus para alcançar vidas corações Deus ama pessoas e ele deu a vida do seu filho seu único filho Jesus para morrer em seu lugar no teu lugar e no meu ele nos ama e a bíblia fala que Deus amou o mundo amou todos de tal maneira tão forte tão grande o amor dele tão tão tal assim tão tremendo que ele deu ele entregou o seu único filho para morrer por nós para que todo aquele que crê em Jesus não pereça perecer é morrer sem Jesus mas tenha a vida eterna quando aceitar o fato que Jesus morreu por você e por mim se você aceita esse fato essa verdade então você será salvo e a bíblia fala de muitas certezas e o nosso tema hoje é isso as provas e a certeza do amor de Deus por nós a bíblia fala de muitas provas do amor de Deus e de muitas certezas do amor de Deus não tem dúvida alguma de que Deus nos ama e de que Deus sempre quer algo bom para nós ele quer o melhor ele não quer você triste ele não quer você perdido ele não quer você desolado ele não quer você com medo ele não quer você afastado dele ele quer você mais perto dele e uma das maneiras de nós nos aproximarmos mais de Deus é através da palavra de Deus do livro dele da bíblia a bíblia é o pensamento de Deus em escrita a bíblia são os pensamentos de Deus em papel então a maneira de você conhecer Deus melhor é através das escrituras da bíblia sagrada e hoje a gente vai pegar uma pequena porção só vamos pegar muitos capítulos ou muita passagem só um capítulo de um livro que é uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo em Romanos aos Romanos ele estava em Roma escrevendo ali na realidade ele não estava ali mas estava escrevendo para os Romanos esta epístola e ele está falando aqui sobre essa grande verdade que é as provas e a certeza do amor de Deus por você porque quem sabe hoje você ainda tem alguma dúvida você ainda tem algum medo alguma incerteza de que Deus lhe ama hoje a palavra de Deus é sobre isso e você então vai hoje receber essa palavra você não vai duvidar mas você vai crer a bíblia diz que tudo é possível para a pessoa que crê aquilo que ela acha impossível acontecer vai acontecer porque ela está crendo em Deus a sua fé capacita ela a receber o milagre então tudo é possível para a pessoa que crê em Deus ele crê que Deus pode que Deus tem todo o poder que Deus é um Deus de fidelidade poder então hoje você vai entender isso que tudo é possível para você que está crendo em Deus e crendo naquilo que Deus é e do amor dele por você tá bom por isso nosso tema é esse as provas e a certeza do amor de Deus olha como começa esse versículo nós não estamos no capítulo todo de Romanos 8 e nós já estamos aqui na parte final começando no versículo 31 que diz assim para você e para mim que diremos pois à vista de todas essas coisas aqui ele estava falando sobre os sofrimentos que virão sobre a glória do porvir que vai ser tremendo a intercessão que o Espírito Santo faz por nós fala sobre nós sermos filhos e herdeiros fala sobre que nós não temos nenhuma condenação porque nós estamos em Cristo aqui esse capítulo todo está falando sobre a nossa luta que a gente tem com a carne com o nosso espírito e aí ele chega nessa parte final e fala o que a gente vai poder dizer pois à vista de todas essas coisas que nós falamos e de todas as lutas que nós também passamos que diremos pois diante dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós olha que firma que firme essa colocação do apóstolo Paulo inspirado por Deus para escrever esta palavra ele está dizendo se Deus é por nós se Deus está do nosso lado se Deus batalha por nós se Deus está na nossa casa no nosso lar na nossa vida na nossa circunstância se ele é por nós quem vai se levantar e se opor a Deus porque ele está falando e quem será contra nós ora se alguém é contra nós ele está se opondo a Deus porque Deus é por nós então quem vai ser ousado para contrapor para sabe ser contra ou ir de encontro e estar ali não é enfrentando Deus é muito forte esse versículo e é para você hoje se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou está falando de Deus aqui essa aqui é uma grande prova uma grande certeza do amor dele por você porque tem pessoas hoje que duvidam que acham que Deus está distante que Deus é apático que Deus é indiferente e elas escutam a mentira do inimigo de Deus que mente e fala para essas pessoas e elas creem acreditam é mesmo Deus é assim mas a palavra de Deus é o livro que fala a verdade e ela te mostra quem Deus é e olha que versículo tremendo que mostra o amor de Deus a prova do cuidado dele a certeza aqui do amor dele ele fala assim aqui no versículo 32 aquele aquele é quem? é Deus aquele que não poupou o seu próprio filho não poupou Jesus mas entregou ele por todos nós porventura não nos dará graciosamente com Jesus todas as coisas ele não poupou o seu próprio filho ele não vai dar junto com Jesus junto com esse filho não vai nos dar também todas as coisas que nós precisamos olha que forte se ele entregou o seu próprio filho você acha que ele vai reter uma bênção ele vai reter um milagre ele vai reter algo que você está precisando aquele que não poupou o seu próprio filho não nos dará também com Jesus graciosamente não nos dará também todas as coisas acho tão tremenda essa palavra que Deus dará graciosamente sabe tem uma atitude quando a gente dá algo para alguém às vezes a gente quer dar algo para uma pessoa e acho triste muitas vezes ter uma pessoa na rua menos favorecida pedindo um dinheiro às vezes a pessoa dá com tanto desdém não adianta dar dessa maneira porque se você dá dessa maneira você está ofendendo e aqui está falando que Jesus foi o que Deus de maior valor presente de maior valor que Deus nos deu mas Deus deu a ele para nós graciosamente e com Jesus não nos dará também graciosamente todas as coisas não é de mal grado não é de de forçar eu vou te dar isso aqui mas você não merece eu vou te dar isso aqui mas você não é bom o suficiente não é assim que Deus nos dá as coisas que nós temos Deus Deus nos dá graciosamente todas as coisas isso é muito tremendo essa palavra faz toda a diferença imagina alguém te dando algo jogando pra você empurrando pra você nem olhando pro teu rosto você gostaria de receber um presente com esta atitude você gostaria de ser o receptor de algo que alguém tivesse se aquela pessoa nem olhasse nos teus olhos nem visse você nem olhasse na tua mão jogasse pra você mas a Bíblia diz que Deus nos deu junto com Cristo se ele que deu a Cristo olha só aquele que não poupou o seu próprio filho mas junto com ele entregou também entregou por nós não também nos dará graciosamente com Cristo todas as coisas quais são essas coisas que ele nos dá graciosamente ele nos dá alegria ele nos dá paz ele nos dá satisfação contentamento ele nos dá a vida eterna ele nos dá cura libertação todas as coisas que são preciosas e necessárias para o nosso bem estar elas estão em Cristo mas Deus nos dá graciosamente todas elas por isso que esse tema é tão tremendo hoje as provas e a certeza do amor de Deus por nós então hoje saiba que Deus dá pra você graciosamente não é de má vontade não é porque ele tem que dar não é porque você merece ou eu mereça mas ele dá porque ele é bom não nos dará também com ele todas as coisas olha só o versículo 33 quem intentará quem tentará acusação contra os eleitos de Deus quem vai tentar uma acusação contra aquela pessoa que Deus escolheu você é o eleito de Deus o escolhido eu sou quem tentará porque o acusador ele anda ao derredor ele quer nos acusar diante de Deus ah mas ela não leu a bíblia ah mas ele não foi pra igreja ah mas ele não perdoa como deveria mas ele não está fazendo coerrou mas ele não tem orado e buscado olha só o que ele ou ela fez porque o teu inimigo ele vive te acusando sabe aonde pra Deus diante de Deus ele é o acusador não é Deus que acusa é o inimigo de Deus que acusa por isso hoje se você sente algo te acusando não é Deus 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 te traz tristeza pra você sentir aquele sentimento pra te levar a arrepender a mudar teu caminho mas essa tristeza é algo bom mas aquele sentimento de acusação eu estou sendo acusado eu estou sendo sabe eu estou sentindo aquela condenação Deus não trabalha desta forma Deus não trabalha condenando você nem te acusando por isso essa palavra é tão forte hoje ele é pra você Deus te fala quem vai tentar acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quando Jesus morreu naquela cruz por você e por mim ele estava me justificando me tornando justo diante de Deus se Jesus fez isso Deus fez isso através de Jesus quem vai tentar uma acusação contra a minha vida se Deus está me justificando se eu sou dito justo por ele feito justo por ele a obra que Jesus fez na cruz foi pra isso pra te salvar pra te santificar pra te justificar te tornar justo e aí o inimigo vem pra procurar te denegrir te afastar te acusar e a Bíblia fala também nessa mesma passagem aliás Romanos 8 começa com esse versículo nenhuma condenação existe para o homem e pra mulher que está em Cristo Jesus é a pior coisa é você se sentir condenado porque se nós não confessamos o nosso pecado nossos erros essa condenação está sobre nós mas quando nós temos Cristo a gente erra a gente continua muitas vezes pecando mas a gente tem a em quem recorrer estamos em Cristo ele nos perdoa ele nos limpa ele nos santifica nós estamos nele portanto nenhuma condenação tem para aquele que está em Cristo Jesus então Deus fala que o apóstolo Paulo inspirado por Deus fala quem intentará então a acusação contra aquele que é eleito por Deus porque é Deus quem o justifica hoje você é justificado por Deus nós temos paz com Cristo através de temos paz com Deus através de Cristo olha o que fala Romano 5 versículo 1 justificados pois pela fé nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo ele veio para nos justificar Jesus Deus porque Jesus é Deus então Deus nos justifica então quem vai tentar nos acusar se o próprio que nos justifica é o próprio Deus hoje você está justificado em Cristo é uma posição segura é uma posição que Deus lhe coloca quando você está em Cristo quando você aceita Cristo você é automaticamente justificado a obra que ele fez na cruz por você e por mim é a salvação e essa salvação ela é a nossa justificação quando ele nos salva ele nos justifica quem os condenará está dizendo aqui se quem tentará acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará o inimigo quer te condenar e ele vai usar pessoas e circunstâncias e quem sabe coisas do teu passado para te condenar é tem pessoas que perdoam outros mas não se perdoam porque elas cometeram quem sabe algo infligiram algo quem sabe cometeram um aborto ou fizeram mal contra uma outra pessoa mas a Bíblia fala que quando nós confessamos os nossos pecados Deus é fiel e é justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça e aqui está dizendo quem os condenará se Deus está falando ela é justificada por mim se Jesus fala o meu sangue a limpa e justifica quem vai se ousar e dizer que não é justificado quem vai condenar é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita e também intercede por nós está à direita de Deus ele morreu sim mas ele ressuscitou e hoje ele está à direita de Deus sabe o que ele está fazendo ali intercedendo pela tua vida Jesus é o maior intercessor que tem o Espírito Santo Jesus o Espírito Santo está aqui conosco aqui na terra ele é o nosso consolador mas quem está ao lado do Pai intercedendo por você enquanto você está clamando é Jesus a Bíblia fala isso está bem aqui ele está dizendo aqui para você quem os condenará é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou o qual está à direita de Deus e também intercede por nós quem vai nos separar do amor de Deus quem vai nos separar do amor de Cristo será que vai ser a tribulação porque temos as pessoas que falam não é tanta luta tanta tribulação é tanta dor mas nada nem tribulação nem afronta nem dor nem traição nenhum tipo de enfermidade nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e ele fala quem vai nos separar do amor de Deus será que vai ser a tribulação que vai nos separar será que vai ser a angústia que a gente sente ou a perseguição ou a fome ou a nudez ou o perigo ou a espada como está escrito por amor de ti nós somos entregues à morte todos os dias considerados como aquelas ovelhinhas que vão lá para o matadouro por amor a Cristo a nossa vida também é colocada muitas vezes como se fosse uma ovelhinha para ser morta mas quem vai nos acusar quem vai por a mão em nós quem vai encostar em nós se Deus é por nós se Deus não poupou seu próprio filho para nos abençoar quem que vai nos separar será que é uma tristeza será que essa desilusão que você passou será que é essa luta que você está passando hoje no teu lar que você está achando que é maior do que você maior do que a tua família maior do que os teus filhos maior do que Deus ela não é quem sabe essa escassez esse problema na tua saúde esse problema que de repente surgiu no meio da tua família e você está achando que Deus te abandonou mas Deus fala para você essa noite tribulação nenhuma angústia nenhuma perseguição fome, nudez espada nada vai separar você do amor dele a gente vai terminar com esse pensamento mas antes disso a gente vai para o nosso bloco nosso intervalo e no próximo bloco nós vamos voltar nesta palavra palavra forte que começa falando nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Romanos 8 amém nós vamos agora para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouco mais com você bem, estamos de volta hoje falando sobre as provas e a certeza do amor de Deus por nós eu tenho um carinho muito especial por esta passagem eu lembro de um tempo passado já faz anos já, já há muito tempo que eu estava passando por uma grande luta interior no meu coração me sentindo muito muito condenada muito assim sendo condenada mesmo pelo inimigo ele estava me colocando aquele jugo de condenação sobre o meu coração me sentindo para baixo me sentindo sabe assim muito mal no meu coração e eu estava muito desanimada nessa época e eu sentia que tinha assim um jugo e de que eu não poderia me desvencilhar daquilo vinha assim como se uma acusação contra a minha vida eu lembro que Deus começou a tratar o meu coração e me curar através da sua palavra e a palavra que Deus usou para curar o meu coração e me dar alento e paz foram estas palavras de Romanos capítulo 8 foi muito forte como Deus falou comigo naquele dia quando eu bati o olho e Deus me levou a abrir essa palavra me sentindo acusada me sentindo menos me sentindo para baixo me sentindo sabe de que o meu erro era maior do que todos de tudo e que não tinha conserto na minha vida e Deus falava quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus e Deus me falou eu era eleita eu fui escolhida por ele eu fui salva em Cristo e você também então quem tentará essa acusação porque é Deus quem te justifica Deus estava falando comigo você pode ter errado você pode ter feito coisas não certas mas Deus falou você pediu perdão você já é justificada então essa condenação ela não prevalece ela não é da minha parte diz o Senhor então se tem um inimigo em circunstâncias que aconteceram e o inimigo está usando delas para lhe condenar Deus falou para mim é o inimigo porque eu lhe justifico e aquilo foi um bálsamo Deus começou a curar o meu coração através desta palavra e Deus falava quem vai tentar então a acusação contra você porque é eu que justifico quem vai te condenar ora foi Cristo que morreu por ti e ele intercede por você quem vai separar você do amor de Cristo e aí olha o que diz o versículo 37 mas em todas estas coisas porém nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou nós somos mais que vencedores em todas estas coisas olha que como Deus é tremendo ele não colocou só um fato só um tipo de problema só uma dificuldade não falou só na enfermidade você é mais que vencedor ou só na escassez ou só na falência ou só num problema de relacionamento numa numa dor emocional ou num problema que você está passando em um relacionamento com alguém Deus não está falando só em uma coisa em todas estas coisas então Deus está falando que qualquer situação que você passa e que você se sente abandonado que você se sente culpado que você se sente acusado em todas essas coisas somos mais que vencedores sabe por quem? por meio daquele que nos amou Jesus nos torna vencedor ele venceu a meu favor ele venceu naquela cruz então em todas as circunstâncias que me atinge que me faz querer chorar que me faz querer desistir que me faz querer parar que me faz querer sabe jogar tudo pro alto Deus fala mas em tudo isso você é mais que vencedora porque Cristo venceu por você em Cristo você é também vencedora porque ele venceu você vai vencer você já é vencedora somos mais que vencedora é o que diz aqui porém olha só em todas essas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou o amor de Cristo a morte dele na cruz me garante esta vitória então hoje pega essa palavra isso chama-se tomar posse das promessas de Deus tome posse dessa promessa é pra você está escrito aqui na Bíblia pra você pra você entender que em todas essas coisas que você está passando você já é mais que vencedor em Cristo Jesus a vitória de Cristo ela é tua vitória foi pra você que ele morreu por ti pra te dar a vitória pra você então você tem que tomar posse dela é minha e clamar ela em todas essas coisas nós somos mais que vencedores isso tem me ajudado muito tem dias que está tão difícil as coisas que vem a tristeza vem muito sentimento de sabe do inimigo que pra oprimir e circunstâncias também problemas concretos com relacionamento com pessoas com problemas e de todo tipo e aí vem a palavra de Deus me dizer que em tudo isso eu sou mais que vencedora isso não é conto de fada não isso é a palavra de um Deus verdadeiro e fiel é a palavra dele hoje para o teu coração eu não sei o que você está passando hoje eu não sei a tua circunstância mas Deus sabe eu não sei a dor que você está sentindo seja ela física emocional o impossível que parece que bateu na tua porta e você está olhando e você está vendo que está difícil você está começando a pensar será que eu vou conseguir Deus te fala hoje que em todas essas coisas que você está passando você já é mais que vencedor em Cristo Jesus olha a palavra que Deus usa vencedor porque vencedor porque tem uma batalha só tem vencedor quando ele se passa por uma luta ninguém quando você está jogando um jogo num time é de uma certa forma aquela luta ali para quem vê para ver quem vai ganhar o título quem vai ganhar o jogo ou quando tem uma luta né quem vai ser o vencedor tem que ter uma luta para ter vitória tem que ter luta para ter vitória e Deus está falando mas em todas essas coisas nessas lutas que você está passando nessas lutas que você acha que não vão acabar que vão te sugar não vão não que vão te deter não vão não que vão querer que você pare mas não vão você não vai parar porque em tudo isso a Bíblia declara o livro de Deus a palavra de Deus o próprio Deus porque a palavra é dele te declara que você é mais que vencedor por meio daquele que te amou porque em todas essas coisas porém somos mais que vencedores por meio de Cristo daquele que nos amou então você está no meio da luta você pode estar todos nós temos lutas bem-vindo ao clube todos nós ah mas aquela irmã lá da Bíblia não tem você não conhece a minha vida nem as lutas que eu travo todos nós temos uma luta dificuldades impossíveis portas fechadas dores tribulações mas em todas elas nós somos mais que vencedores este é o meu consolo isso é o que me faz prosseguir esta palavra me traz esperança para continuar porque Deus me diz quem eu sou não é o inimigo não não é uma pessoa não é o próprio Deus está falando nisso que você está achando que você está perdendo nisso que você está achando que você está fraco nisso que você está achando que vai te derrubar nisso que você está passando que você está achando que você não vai conseguir Deus te fala isso você já é mais que vencedor por meio de Cristo que te amou receba hoje esta palavra é a palavra de Deus por isso que ele pode ir para trás e falar quem vai te condenar se é Deus que justifica quem tentará condenação sobre aquele que Deus já justificou em Cristo Jesus então ele está dizendo em todas essas coisas a gente é mais que vencedor em tudo e aí ele diz mais porque eu estou bem certo Paulo está falando aqui eu tenho absolutamente certeza de que nem a morte e nem a vida e nem os anjos e nem os principados e nem as coisas agora do presente e nem as coisas lá do por vir do futuro e nem os poderes e nem a altura nem profundidade nem qualquer outra criatura vai nos poder separar do amor de Cristo do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Senhor e Salvador nada nem altura nem profundidade não tem nada que vai separar você do amor de Deus e esse amor está em Cristo e Cristo está em você nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus o nosso Salvador isso é muito forte hoje para você que está pensando que está sozinho para você que está pensando que está abandonado ou abandonada para você que se sente rejeitado para você que hoje se sente para baixo se sente menos pensando que tudo já acabou não acabou não Deus está te dando um recado hoje uma palavra dele hoje para o teu coração está dizendo que em tudo isso você é mais que vencedor por meio de Cristo que te amou e que nada vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus absolutamente nada é muito forte essa passagem de Romanos 8 e Deus está falando com você hoje esta palavra olha o que está escrito em Romanos 8 18 porque para mim tem o certo que o sofrimento desse tempo agora eles não podem ser comparados com a glória que vai ser revelada em nós a tribulação do momento não tem nada que compare das coisas tremendas que virão então hoje você vai suportar você vai continuar você vai caminhar sabendo que em Cristo você tem toda a vitória já olha que coisa tremenda que Deus vai falar para você agora você pode entrar nesta luta e lutar ela sabendo que nela você já tem vitória é isso que Deus está falando aqui ah mas essa luta a senhora não sabe é muito grande eu não sei o que vai acontecer se você tem Deus você sabe então que você já vai ter vitória então você pode a pessoa que é coisa tremenda quem tem Deus pode começar a orar e travar uma luta pela salvação de uma vida pela cura de alguém por um problema na sua família você está lá lutando entrando aquela guerra aquela luta você já pode entrar sabendo que nela Deus te faz vencedor porque em todas essas coisas somos mais que vencedores isso que é tremendo sobre o nosso Deus ele nos dá essa certeza já vou entrar naquela luta porque tem pessoas que tem medo não sei se eu vou perder vou ganhar se vou morrer se vou ficar ferido eu não sei se eu vou lutar porque eu tenho medo você já pode lutar meu irmão você já pode orar por esse filho que está falando mas não tem jeito o menino está ali naquelas na droga na bebida na maconha no fumo na prostituição e está lá aquele homem no álcool e está naquela situação que não estou conseguindo ver uma saída você pode entrar nesta luta porque em Cristo você vai ter a vitória em todas essas coisas porém você é mais que vencedor vai entrar na luta mas é tão bom entrar nela já sabendo que Deus vai te dar vitória mas tu tens que entrar a pelecha é do Senhor mas a luta é você que vai travar contra o teu inimigo e como é que você luta contra o teu inimigo a Bíblia fala que é com as nossas armas brigando chato não você luta contra o teu inimigo em oração oração é uma arma de guerra oração jejum leitura da palavra adoração adorando Deus é uma maneira de você lutar contra o teu inimigo e você fala mas eu estou fraco mas Deus te fortalece e você vai entrar nessa peleja essa luta porque Deus já te garante que você vai ser vitorioso já te diz que em tudo isso você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus então você não vai lutar com disse me disse brigando desaforo brigando falando essas são as armas carnais e elas não valem de nada porque a carne é fraca já está dizendo tudo que é da carne já é fraco já é fadado mas o que vem de Deus é forte é fortaleza e as armas de Deus são armas poderosas arma adoração da adoração da oração da leitura da palavra e você vai vencer por isso que é tão bom entrar numa guerra sabendo que eu já vou vencê-la porque Cristo garante mas eu tenho que entrar amém não vai se recuando vai lutando e cantando e louvando e buscando Deus e em fé você vai triunfar uma das maiores lutas que eu passei na minha vida Deus me deu vitória e eu estava um dia no lugar aonde estávamos ali num num uma um congressamento de mulheres num tipo um congresso no ministério de mulheres ali e eu estava ali recebendo de Deus eu lembro que Deus falou comigo ali muito forte através de uma pessoa que falou pra meu coração Deus falou você vai triunfar é triunfo não é só vitória não é triunfo Deus quer você triunfante você vai triunfar em Cristo mas você tem que lutar todo triunfo tem uma luta antes mas você pode entrar descansando em Deus porque Ele garante a tua vitória por isso você pode dizer quem tentará acusação contra o eleito de Deus é Deus que justifica quem vai ficar julgando e falando dele se é o próprio Deus que dá a ele a justificação quem vai condenar é Deus que intercede é Deus que luta e nada vai separar você do amor deste Deus porque em todas essas coisas você é mais que vencedor em Cristo Jesus estude essa palavra ame essa palavra viva essa palavra Romanos 8 palavra de Deus hoje pra você palavra que fala que são as provas que Deus mostra pra você e as certezas do amor dele pela tua vida amém nós vamos agora pro nosso intervalo tá bom nós vamos orar com você levantar um clamor hoje pela tua vida pela tua circunstância querendo que Deus vai te dar grande vitória em nome de Jesus daqui a pouco mais eu volto com você bem nós estamos de volta com você e nesse momento nós vamos orar nós vamos clamar a Deus porque Deus ouve e Deus se importa com a nossa dor Deus se importa Alberto com a tua vida essa depressão não é que você tem desde criança e já é idoso Deus quer tirar essa tristeza essa depressão e colocar um cântico no teu coração Jesus pode a Bíblia diz tudo é possível ao que crer se você crer agora em Jesus ele vai te levantar ele vai curar você não tem nada impossível pra Deus a depressão é uma coisa que só psicologia não nada contra psicologia mas é Deus que cura o coração do homem e Deus pode levantar você meu irmão creia nós vamos orar também com você Radi porque você está com um problema com o filho que é um usuário de drogas e é normal uma pessoa que está nessa condição viver trancado isolado Deus vai te dar força pra você aguentar pra você orar e pra você perseverar em oração pelo teu filho não desista porque se você desistir vai ficar complicado quem vai orar por ele quem melhor do que o pai ou a mãe pra orar pelo seu filho então Deus vai te dar graça é difícil mas peço o Senhor graça e força nós vamos orar pela libertação do Daniel em nome de Jesus vamos orar também pela vida familiar da Liliane pela sua libertação da sua família pra Deus dar força pra ela orar também com a Ana Ana e seu esposo assistem todos os dias eles estão desempregados estão precisando de uma porta de Deus uma porta venha se abrir né e morando de aluguel e começando a entrar numa depressão não entra em depressão entra em oração guerreia em oração busque Deus essa hora é a hora da gente não ficar deprimida a hora da gente ficar em fé buscando a solução que Deus tem a gente vai orar com você Ana e orar com a Cecília amém que tem insônia as noites Deus quer tirar essa insônia da tua vida orar pela Cecília pela Zilda pela mãe Humberta que vai fazer uma endoscopia vamos orar também pelo Fabrício pela Amanda vamos orar pela saúde da Fernanda restauração do seu esposo pela Carla Correia pra Deus abrir uma porta de emprego não é? e vamos orar também pelo Jair esposo da Rosineia estão ambos doentes vamos orar por todos aqui mencionados Pai em nome de Jesus nós oramos agora que tu venhas tocar na vida do Daniel e libertá-lo completamente fortalece o coração desta mãe o Pai para que continue orando o Senhor em nome de Jesus ou essa mãe que está cansada que diz que não aguenta mais fortalece ela para continuar Senhor nós oramos agora pelo Alberto liberta dessa depressão Pai nós oramos nessa hora e clamamos pela vida da Ana do seu esposo abre portas para ele que eles possam perseverar em ti e que essa porta de emprego vai se abrir e eles vão ser honrados e não desonrados nós oramos pela Cecília Pai que ela possa ter sono reparador que tu possas curar Senhor tocar nesta insônia e dar a elas cura e vitória pela Liliane e pela Fernanda Senhor nós oramos pelo seu esposo pela Zilda pela sua mãe Humberta que vai fazer esse exame Pai nós oramos de igual modo pela Rosineia seu esposo que estão enfermos nós oramos pela Carla Correia para que tu venhas abrir portas de emprego Pai nós oramos por todos aqui Pai Alexandra que está aqui Pai com o nódulo no seu seio Senhor tu és o Deus que cura nós oramos agora em nome de Jesus por cada causa por cada impossibilidade crendo no teu poder Pai em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus amém amém tudo é possível ao que crer Pai agora injeta essa fé no coração dos teus filhos para que nem ninguém aqui Pai fique parado mas todos venham a ser perseverantes em oração em nome de Jesus amém 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 fiquem na paz de Deus fiquem na graça de Deus e até nosso próximo programa se ele permitir amém